Já pensou em viajar para Floripa? E conhecer esse maravilhoso destino se hospedando no Blue Tree Prêmio Florianópolis? E o melhor é que você pode fazer isso gastando bem pouco. Se liga nessa dica! Conhecida por sua beleza natural e atividades culturais, Floripa é um dos lugares mais badalados do país. É um paraíso com mais de 100 praias e as belíssimas lagoas da Conceição e do Perim. E não podemos deixar de falar do cartão postal da cidade, a ponte Ercílio Luiz. E um dos hotéis mais bonitos e charmosos do país só poderia estar em um lugar assim. O Blue Tree Prêmio Florianópolis é um misto de praia, magia e conforto em um só lugar. No hotel você terá bicicletas à sua disposição, piscina com deck e até serviços de massagista. Além do sensacional restaurante do pescador. Vem para Montreal e planeje sua viagem para esse paraíso na terra. Relaxe em Floripa com economia. Acesse montrealfacilita.com Acesse montrealfacilita.com